Os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano podem consultar o extrato no Centro Virtual de Atendimento, na internet, para verificar eventuais pendências e acompanhar a situação perante o fisco. No ECAC, também pode ser feita a alteração ou cancelamento do débito automático das cotas, além de identificar e parcelar débitos em atraso. Quem percebeu algum erro, deve fazer a retificação para não cair na malha fina.